Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês duas sugestões de como consumir o iogurte grego do kefir. Eu já tenho aqui no canal como transformar o iogurte de kefir em iogurte grego e cream cheese. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vou também deixar a playlist dos meus vídeos sobre kefir que eu tenho aqui no canal, caso você queira assistir. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você clicar no gostei pra mim e se inscrever aqui no canal pra ajudar na divulgação. E agora eu vou mostrar as duas sugestões que eu adoro consumir o iogurte grego do kefir. Naquele vídeo eu só mostrei como fazer ele e era ele só puro, né? Então teve bastante gente perguntando como que eu faço, eu posso adoçar, o que que coloca, como que toma, né? Então as minhas duas opções favoritas, dá pra você misturar de tudo que você quiser, viu gente? Vocês podem misturar granola, uva passa, só mel ou sem nada, do jeito que você preferir. Mas as duas sugestões que eu vou dar pra você, elas vão ser potencializadas com alimentos prebióticos. Então eu também vou explicar pra vocês o que são os prebióticos e os probióticos nesse vídeo. Então fiquem agora com as duas sugestões de como consumir iogurte grego do kefir e também o que é probiótico e prebiótico. O kefir de hoje que eu vou comer, eu vou colocar, ó, uma banana, essa é uma banana nanica que tá super madura, né? Então ela já tá bem molinha, então eu não gosto de comer ela assim, então eu sempre faço alguma coisa quando a banana tá muito madura. Então hoje eu vou colocá-la aqui, vou amassar bem amassadinha. E o bom da banana muito madura é que ela já adoça, né? Ela já é o que vai adoçar aqui o meu kefir. Aí agora eu coloquei o kefir dessorado, ele ficou dessorando na geladeira por 24 horas. E aqui é uma colher, coloquei uma colher de sopa de, bem cheia, né? Uma colher de sopa bem cheia de aveia em flocos finos. Vou misturar bem e tá pronto. Misturei bem direitinho aqui, olha. Eu coloquei um pouquinho de mel e salpiquei mais um pouquinho de aveia por cima, só pra ficar bonitinho, pra mostrar pra vocês. E essa opção de hoje está pronta, já vou comer. Gente, é muito bom. É muito bom. É muito gostoso assim. Meu Deus, que delícia. A banana e a aveia, eles são prebióticos, né? Então, o que são os prebióticos? Primeiro eu vou falar o que são os probióticos. O kefir é um probiótico porque ele é cheio de bactérias do bem, né? Que trazem inúmeros benefícios pra nossa saúde quando ingeridos. E os prebióticos são as comidinhas para os probióticos. Eles são o alimento para os probióticos trabalharem direito, pois o nosso sistema digestivo não consegue quebrar as fibras dos prebióticos. Então, os micróbios, né? Os bichinhos do kefir, eles devoram esses compostos e a partir deles produzem substâncias benéficas pra nossa saúde. Então, essa receitinha é uma combinação perfeita de saúde pura. Pessoal, hoje eu fiz a mesma coisa, né? Com o anterior. Só que aqui eu tenho o grego e três morangos bem maduros amassados. E ficou assim, ó. E tá uma delícia. Bem, eu dei como sugestão a banana e o morango, que são prebióticos, mas a maioria das frutas são prebióticos. Então, você pode misturar com qualquer fruta que você quiser e a aveia, que vai ajudar muito, muito, ainda mais na obtenção dos benefícios do kefir no nosso organismo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de poder ajudar. Se você não deixou um gostei no comecinho do vídeo, deixa agora porque ajuda muito na divulgação do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho com todas as notificações pra você não perder assim que eu posto um vídeo novo. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!